Esse momento não é só de Daninha, é com vocês três, da mãe principalmente por ter confiado em Daninha vir morar comigo. Quando eu peguei Daninha pra criar não foi diferente, igual todas as minhas crias, todo mundo duvida, todo mundo brinca, todo mundo debocha, mas eu sei o que Deus é na minha vida e o que Deus tá fazendo na minha vida e eu tô podendo fazer na vida dos meus, não tem explicação. O que tá aqui atrás não é só um presente pra Daninha, eu tenho certeza que vai mudar a vida de vocês e é por vocês. Vamos olhar pra trás. Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão.